Epa, rei, olha! Epa, rei, olha! Olha só, olha! Olha só, tem hora dos dedos Olha só, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Com sua espada, vem nos socorrer Olha só, senhora dos dedos Olha só, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Com sua espada, vem nos socorrer Sua coroa é de ouro, olha só Filha do mortão Vem zarabra filho de pedra E viva o nosso pai, Oxalá Olha só, senhora dos dedos Olha só, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Vão sua espada, vem nos socorrer Olhinha santa, senhora dos ventos Olhinha santa, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Vão sua espada, vem nos socorrer Sua coroa é de ouro, olhinha santa Que brilha no balcão Vem Sarapa, filho de Breva E viva o nosso pai, Oxalá, Goiá Olhinha santa, senhora dos ventos Olhinha santa, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Vão sua espada, vem nos socorrer Olhinha santa, senhora dos ventos Olhinha santa, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Vão sua espada, vem nos socorrer Olhinha santa, senhora dos ventos Olhinha santa, vem me valer Dá proteção pros seus filhos Vão sua espada, vem nos socorrer Olhinha santa, vem nos socorrer